Olá, quero falar um pouquinho hoje sobre medo. Essa palavra fala contigo, ela se comunica com você. Acredito que todas as pessoas em algum momento tiveram medo de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa. O medo me perseguiu durante muito tempo e resolvi fazer esse vídeo, me falar um pouco sobre o medo, porque o medo paralisa, ele nos paralisa, ele já me paralisou muito. Acredite, eu perdi várias oportunidades na minha vida por conta do medo. E já me senti muito incomodado na minha infância, porque eu tinha medos terríveis para dormir. Quem que já foi dormir e se cobria num tempo de calor terrível, e você se cobria e ficava saindo a pontinha para respirar e via monstros dentro do quarto, via sombras e eu tremia de medo. Mas o medo, ele caminhou comigo em diversas etapas da minha vida. Na escola, eu tinha medo de falar que eu não tinha entendido a matéria. Isso foi terrível para mim. Eu me achava profundamente um cara burro. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar e me achar boa mesmo. Se eu dissesse que eu não tinha entendido a matéria. Quem entendeu? Então eu não levantava a mão. Eu levantava a mão. Não tinha entendido nada. E com isso eu tirei muitas notas baixas, principalmente em matéria de matemática. Então eu fui convivendo com esse medo em várias etapas da minha vida. Em vários ciclos. Quando eu me tornei adolescente e eu comecei a gostar, sabe, de alguma garota ou outra, eu tinha medo de me aproximar, eu tinha medo de conversar. Geralmente os garotos, quando eles estão com medo de se aproximar de uma garota que eles estão gostando, eles ficam, sabe, que agressivos. Eles ficam rindo das meninas. Porque na verdade ele gosta daquela menina. E foi uma experiência assim também. Eu gostando da menina, mas por medo de dizer para ela que estava gostando, eu começava a rir da menina, colocar defeito. E às vezes isso transiciona até para a nossa vida adulta. Quantas vezes a gente vê no dia a dia pessoas que estão gostando de outras, mas por medo de se declarar, de dizer que está gostando, acaba que tem atitudes que afastam a outra pessoa e poderia ser a pessoa da sua vida. Então o medo, ele caminha com as pessoas lado a lado em várias etapas da vida. E se a gente não decidir que temos que vencer este medo, acredite, ele pode te interromper ou te sabotar para o seu sucesso, para a sua felicidade, para a sua realização. Eu tenho uma filha e a minha filha de 10 anos, ela aprendeu isso aos 7 anos. Se você perguntar para ela, o que tem do outro lado da ponte do medo? Ela vai te responder tudo aquilo que a gente mais quer. Então tudo aquilo que você mais quer está do outro lado da ponte do medo. O que falta para você estartar a vida e enfrentar o medo e vencê-lo? Eu estava em uma viagem e eu tinha, rachei comendo amendoim e meu dente rachou. E aí eu botei a água gelada e a dor sumiu instantaneamente. Só que quando esquentava de novo, a dor voltava lá até gelo muito. E eu tinha levado uma garrafa de água gelada e um saquinho de gelo. Eu fui comendo gelo, fui tomando a água. E quando foi acabando o saque de gelo, a água foi acabando, eu pensei, gente, eu vou morrer aqui. E foi me dando um medo terrível de enfrentar aquele momento, porque eu estava em viagem na estrada. E eu fiquei com medo terrível de quando acabasse a água e o gelo, porque o gelo estava tirando a dor do meu dente. Só que quando não tinha mais para onde correr, faltavam duas pedrinhas de gelo. Eu falei, a dor era tão terrível que parece que eu ia desmaiar de dor. Quando faltaram aquelas duas pedrinhas que eu estava acabando ali e comê-las, eu pensei, eu vou chupar essas duas pedras e eu não sei o que vai acontecer, acho que eu vou desmaiar. Estava no banco de trás do carro, encalado ali. Naquele momento eu decidi, eu falei, eu vou enfrentar. Esse medo que está aqui me consumindo, acho que o medo era maior do que desmaiar, era maior do que a dor que eu estava sentindo. Quando eu travei as minhas pernas aqui, o gelo acabou. Eu fiz assim e esperei, a dor veio e parece que explodia a minha cabeça. Mas em questão de segundos, a dor cessou. E aí eu abri os meus olhos e falei, parou. Eu não precisei mais botar o gelo. E quando eu voltei, dessa viagem que eu tinha ido entregar um carro que tinha vendido, quando eu voltei, eu fui ao dentista e resolvi o problema. Então eu estou falando sobre medo aqui, porque em várias esferas o medo nos invade. Eu gostei de uma garota e essa foi hilária. Eu estava no quinto ano na escola e eu gostei de uma garota muito bacana e eu estava tendo uma festa na escola. E eu falei para dois amigos, eu estou gostando daquela garota. E eles me disseram, ok, a gente vai agora lá falar com ela. O medo me invadiu, fiquei branco na hora. Eu falei, não vai se não, pelo amor de Deus, a gente vai. E eles foram em direção a ela para falar. Quando eu vi que eles estavam indo, eu saí correndo, pulei o portão da escola, corri lá para a ponta da rua onde tinha um comércio e fiquei lá de longe olhando. E eles apontaram lá de longe. E disseram, está vendo aquele cara lá? Ele está gostando de você. E ela me mandou um recado. Falou assim, disse para ele tirar o cheiro de fralda, que está cheirando a xixi de longe. Me chamou de bebezão, de criança. E aí, quando eu voltei, eles me contaram, eu quase morri de vergonha com aquilo. Por causa do medo de dizer para ela. Se eu tivesse ido dizer a ela, nada daquilo teria acontecido. E o tempo passou e essa garota depois gostou de mim. Veja como a vida é. Então, eu quero te dizer, o medo paralisa o homem. E como é que a gente vence esse medo? Eu quero falar para você de algumas formas possíveis de transformar o medo. A primeira, a gente chama de ressignificar. Como é que a gente significa o medo? Crença limitante é eu dizer, eu tenho medo de falar para a pessoa que eu estou gostando dela. Eu tenho medo de enfrentar o vestibular. Eu tenho medo de enfrentar o concurso público. Estou treinando uma pessoa que uma vez ele veio fazer entrevista e no meio do corredor ele saiu correndo. Porque ele teve medo de fazer entrevista. É uma pessoa altamente capacitada. Imagine você. Sabe quando você vai ter que enfrentar uma situação que o medo invade você, que você foge da situação? Esse medo precisa ser vencido. Como é que a gente significa? Eu tenho que criar uma nova crença. Entende? Então, eu preciso começar a dizer para o meu cérebro escutar. Eu não tenho medo de fazer isso. Eu não tenho medo de fazer isso. Eu consigo fazer isso. Eu posso fazer isso. Você vai dizendo dia após dia que você pode, que você consegue. Isso é uma das formas de você vencer o medo. Outra forma de você vencer o medo é você, na verdade, encarar a situação de frente. Eu tenho medo de ir a um lugar onde eu tenho o sonho de trabalhar naquele local, mas eu não tenho coragem de ir. Porque se eu for, eu posso queimar o meu filme, queimar o meu cartucho. Acredite, currículos, eles não contratam ninguém. Se você pegar e entregar, estão pegando currículo e entregar, vai ser um currículo no meio de uma pilha de um milhão de currículos. Mas se você chegar, e eu já fiz isso e deu certo, na empresa que você deseja trabalhar, você se empoderar, se preparar para isso, estudar a empresa, saber a história da empresa, a história da vida de quem a fundou. E chegar e conversar, se você tem habilidade, para determinada função, você chegar lá e procurar a pessoa responsável que entrevista, acredite, procure conversar com essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai trabalhar aqui, nessa empresa. Como assim? É, eu estou determinado, eu estudei a história da empresa, eu tenho habilidade para determinada função e eu estou determinado que este é o lugar que eu vou trabalhar. Se vocês não tiverem a vaga agora, vai ter em algum momento. E eu quero uma oportunidade de mostrar que eu sou capaz. Quando você faz isso para a pessoa contratante, acredite, qualquer pessoa pensa, esse é o tipo de pessoa que a empresa precisa, que nós precisamos contratar. Você enfrentar o teu medo e ir para cima de onde você quer. Então, eu estou dando aqui umas dicas, mas a gente tem um atendimento específico, que é de autoconhecimento, o qual a gente habilita você, a gente capacita a pessoa a descobrir quais são os seus maiores temores e também as suas maiores habilidades. Existem formas de você usar as suas habilidades para você, de uma vez por todas, vencer o teu medo e ir para cima daquilo que você tanto busca, sabe? Às vezes você busca, mas não sabe como resolver. Quando você tem uma ferramenta chamada autoconhecimento, é uma habilidade na verdade. E você pode se descobrir quem você é. Você é um super-herói, você é um guerreiro, você é uma vencedora. Deus te fez para vencer. E você precisa enfrentar estes medos. E eu posso, através das ferramentas que eu me capacitei, eu me habilitei profissionalmente para isso, eu tenho nas minhas mãos hoje uma ferramenta muito poderosa, sabe? Ela é a número um do mundo. Pessoas como Anthony Robbins utiliza essa ferramenta. O Exército Americano, a Google, a Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, empresas de renome no mundo, elas utilizam essa ferramenta específica para contratação e para desenvolvimento das habilidades de todos os membros da equipe daquela empresa. Então, para a sua vida individual, em qualquer aspecto que seja, quer ter essa ferramenta que te ajuda a destruir o medo e chegar aonde você quer chegar. É um prazer explicar um pouquinho sobre isso. E no nosso treinamento, na nossa mentoria que a gente dá, nós vamos dar maiores informações. Tá bom? Que Deus te abençoe, não procrastine, não fique a vida inteira deixando de chegar onde você quer chegar por conta dessa palavra chamada medo. Vamos vencer? Deus te abençoe.